Você sabia que existe uma lenda incrível que relata como o apóstolo João sobreviveu para ser jogado em uma panela de óleo fervente durante o reinado do imperador Domiciano? O apóstolo João, por sua corajosa pregação do evangelho, foi condenado a ser jogado em um pote de óleo fervente. No meio da prova, o poder de Deus deixou um milagre. Em vez de ser consumido pelo fogo, João escapou ileso, protegido pela mão de Deus. Após esse episódio, João foi banido para a ilha de Pátimos, onde escreveu o Apocalipse, revelando visões proféticas do futuro e a volta de Jesus. Embora esta história seja uma tradição posterior e não está na Bíblia, ela nos lembra do poder da fé e proteção divina em meio às provações. Inspira-nos a confiar em Deus em todos os momentos e continuar a partilhar o amor de Cristo mesmo nas adversidades da vida. A verdadeira força está em nossa fé e na esperança que temos em Jesus. Quer mais histórias como essa? Comentário quero e siga nosso perfil.